Você vai conhecer o programa inédito do governo do Maranhão que transforma a história dos municípios de menor desenvolvimento humano O Mais IDH Quem é que leva um futuro melhor Com mais educação Mais IDH Quem é que leva mais saúde e cuidado pra população É o Mais IDH Quem é que leva mais água tratada Em todo o Maranhão Mais IDH Quem é que leva mais renda Trabalho e mais inclusão É o Mais IDH Em apenas dois anos e meio Através de programas como Minha Casa, Meu Maranhão Sisteminhas, Escola Digna, Força Estadual de Saúde O Mais IDH já mudou a vida de muita gente Quem leva mais dignidade pra todos É o nosso governo Governo do Maranhão Governo do Maranhão Governo de todos nós